Então, eu queria reafirmar o nosso compromisso com o povo miliense, com o povo da nossa região e dizer a todos os vereadores, parabenizar a todos os vereadores pela cobrança, pela maioria das nossas ruas, pela maioria da nossa escola, do nosso transporte escolar. É verdade tudo isso que foi trazido a essa tribuna. Mas estamos com muita fé e muita determinação para corrigir todas essas falhas. Falhas essas que não são de hoje. Vocês sabem muito bem que todos nós moramos aqui em Guilherme Mirim, a gente conhece a nossa cidade, ela é pequena. E essas falhas, esses buracos, essas ruas, não foi de hoje. Mas nem tanto o governo tem uma responsabilidade agora em resolver. E sabemos que a Sesc e a Cidade Nova, ela vai ser preparada. Com certeza agora, início de maio, início do nosso verão, a Prefeitura está organizando ali no Porto, que fala o Boni a sair para transferir os nossos ônibus aqui do Meru para lá, para poder mexer na Sesc, poder fazer a pavimentação na Sesc. É um trabalho grande e estamos confiando em Deus que isso vai sair. E agradecer o nosso governador, que está investindo no município de Guilherme Mirim, no asfalto, está investindo na nossa aula que vai sair, vai sair o nosso terminal. Tchau!